Estamos sozinhos no universo? Essa ainda é uma grande questão para a humanidade, e talvez uma das mais importantes questões investigadas pela ciência. Mas no momento, ainda não é possível afirmar com absoluta certeza a existência de outras civilizações além da nossa. Já a equação de Drake, criada pelo astrofísico Frank Drake em 1961, tenta dar uma base da existência de inteligência extraterrestre a partir de vários fatores, como o número total de estrelas, a fração delas com planetas e quantos desses efetivamente desenvolveu vida. O que dificulta é que alguns fatores são difíceis de se estimar. De todos os planetas que desenvolveu vida, quantos chegaram a ter uma espécie inteligente? E por quanto tempo vive uma civilização uma vez que surge? Não temos a mais vaga ideia, pois a única que conhecemos é a nossa. O resultado é que a equação de Drake pode dar a resposta que você quiser. Isso vai depender do seu otimismo sobre os fatores desconhecidos. Desta forma, é pouco confiável, concorda? Mas agora, uma dupla de cientistas dos Estados Unidos resolveu abordar a dúvida por um outro ângulo. Qual a probabilidade que o caso da Terra tenha sido único nos 13,8 bilhões de anos da existência do Universo? Adam e Frank Sullivan notaram que os fatores exigidos para calcular a resposta já são conhecidos. Portanto, a probabilidade da humanidade ser a única instância de existência de vida inteligente a surgir no Universo é de 10 bilhões de trilhões. Isso mostra que a chance de um planeta desenvolver vida, mesmo que seja absurdamente pequena, algo como 1 em 1 trilhão, ainda assim teria que concordar que deveria existir cerca de 10 bilhões de civilizações espalhadas pelo cosmo por toda a sua história. Uma vizinhança grande, não é? Uma vizinhança grande, não é?